Música Trazer a sorte, a Isarvota tem quantos anos agora? Sete anos Sete anos a Isarvota vai trazer a sorte para alguém aqui de sério, de real, de todo o Vale do São Patrício Música 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 Teve uma pessoa que tá muito preciso hein, já vem, chega aqui alguém aqui ó, pega aqui alguém Vai ó, jogou, 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 jogou pra cima, jogou pra cima, jogou pra cima Pegou uma, pegou uma, meu Deus do céu, Kennedy Araújo, vamos ver de cidade que é essa caralho, é de onde? É de Ceres, meu Deus do céu. Então, 4 mil reais vai ser entregue nessa rua. Estamos a caminho da casa aqui, já estamos a caminho da casa, já estamos a caminho da nossa ouvinte, ela que faturou, escreveu as cartas, tudo bem? Como é que tá? Tá jóia? Vamos ver aqui, vamos ver aqui, deixa eu ver, será que é mais pra baixo? Eu acho que é lá embaixo, ali, Vida do Bala. Eu acho que é lá embaixo, lá, tô achando que é lá, vamos lá, vamos descer lá. 4 mil reais em dinheiro, promoção, vizinho legal, promoção. Acho que é ali embaixo, ali, eu acho que é ali, viu? Aqui embaixo? Não, deixa eu ver aqui, 335, deixa eu ver aqui. 335, é aqui, 335, é aqui, 335, é aqui, 335, número 335, é a Maria Luísa de Medeiros, e a senhora, tudo bem, Ana Maria? Como é que tá? Ê, Ana Maria, 3 mil, hein? 3 mil? 3 mil reais, Ana Maria. Tá precisando de dinheiro, não é? Tá precisando de dinheiro, né? Tem café, Ana Maria? Vamos tomar um café aqui. Vem cá, vai tomar café na casa, Ana Maria. Vem cá, seus beijos. Ana Maria, você não sabe quantas cartas do Bala? Quase 500. Quase 500 cartas? Essa aqui é aqui, da senhora? Quase 500. Tá emocionada, né? Qual é o seu nome? Madrana. Ô, Rodrigo, vira pra cá. Tá com o rádio ligado, do Bala. Tá com o rádio ligado, tá ouvindo? Tava ouvindo, essa aqui é a? Mariana. Mariana, tá chorando por quê, Mariana? Eu tô emocionada. Papai, não, é agora, vai ter um presente, você me chora que é um choque também, Mariana. Ela vai chorar, né? Você chora, é um choque também. Agora, o Natal vai ser mais feliz, da senhora, Ana Maria. Vai, agora eu vou poder contar os presentes que eu tava pensando. Quase 500. Quase 500. Nossa, que bom. Oi, de Natal. Rodrigo, Rodrigo. Presente de Natal. Essa aqui é a Eva. Tudo bem, Eva? Vira pra cá, Rodrigo. Você vai aqui, olha pra câmera ali. Você vai ganhar aqui, então, Eva? Nossa, obrigada. Tô muito feliz. Tá feliz? Presente de Natal. Muito feliz. Presente de Natal. Muito feliz mesmo. Vai pagar conta, vai fazer um fome? Não, conta que não tem, não. Vou fazer o churrasco. Já arrumamos um lugar pra comer o churrasco. Ela é ali no rancho. Hã? No rancho ali sábado, domingo. É mesmo? Mesmo. Como é que é a nutra? É a Eva. Eva Ribeiro da Silva. Eva Ribeiro da Silva. E a outra vizinha é a? Creuza Leopoldina Silva. Creuza Leopoldina Silva. E a nossa ganhadora aqui, que é a Maria Luisa Medeiros Cosmos. Maria Luisa Medeiros Cosmos. Cadê a grana, Kenneth? A Eva é a vizinha da esquerda. A Eva é a vizinha da esquerda. Então, aí, eu tenho que ter lá um aqui entregando agora nas mãos da Eva os 500 reais. Nossa, obrigada. E a vizinha, Luisa. Aê, ó. Parabéns. Obrigada. A Eva. E a outra vizinha aqui, que eu esqueci como é que chama de novo. A Creuza. Não é que a dona Creuza? Chega aqui, dona Creuza. Não é que a senhora simpática, não é, dona Creuza? Obrigada. Obrigada. Sim, a senhora simpática quer dar hoje. Vamos entregar agora também os 500 reais pra dona Creuza. Muito obrigada. Dona Creuza, faça um bom proveito, viu? Muito obrigada por fazer isso. Faça um bom proveito, isso aí. Obrigada a vocês, Mariano. Tá certo. E agora vem cá, Maria. Vem cá, Maria. Mariana, Mariana. Aê, aê. Agora vamos embora. Vamos lá entregar, então. 3 mil de dinheiro agora, aquele de analogia entregado aí nas mãos da Creuza. Tá aí, ó. Tá aí. 3 mil de dinheiro. Quase, Mariano. Muito obrigada. A Maria, que os avanços escreveu quantas cartas, Mariano? Foi quase 500 cartas. Quase 500 cartas do barro. Quase 500 cartas da Mariano que viveu. E a filhota agora... Manda, eu quero falar pra mim hoje. A filhota agora vai ficar tranquila. Agora não vai ficar bem. Agora eu tô até emocionada aqui, né? Eu tô emocionada. Não sou eu que vai chorar também. Eu que vou chorar. Eu vou chorar também. Maria, olha, muito obrigado por você ter participado e acreditar em nada. Eu gosto de entrar. Agora vamos ouvir mais, né? Mais, muito mais. Vamos ouvir mais. A gente vai recomendar também pro pessoal, né? É todo mundo. Tá certo, então, Maria. Continue participando das promoções, viu, Maria? Continue participando. Vamos ouvir mais promoções com o Mariano aí, tá bom? Tá certo? Tá com certeza. Tô feliz? Tô feliz, tô legal. Tá certo, então. Tá aí, Maria Luísa! Tchau, tchau!